Transformar a educação leva tempo. E para construir esse sonho, é preciso subir um degrau de cada vez. Através do programa Jovem de Futuro, o Instituto Unibanco já beneficiou mais de 4 milhões de estudantes e 4.718 escolas públicas em 11 redes estaduais de ensino. Em 12 anos, o Jovem de Futuro passou por transformações e foi se aprimorando ao longo de três gerações. A primeira teve início no ano de 2008, atendendo poucas escolas e em formato piloto. O trabalho era desenvolvido diretamente com as equipes escolares, que recebiam formação, recursos financeiros e materiais pedagógicos de apoio. Metas de melhoria da aprendizagem e de redução do abandono e desigualdade foram pactuadas e os resultados avaliados por meio de um experimento científico. A avaliação de impacto experimental mostrava que estávamos no caminho certo e que valia a pena dar escala ao jovem de futuro. Assim, em 2012, começa a segunda geração, com o grande desafio de se tornar uma política de rede. A associação ao Programa Ensino Médio Inovador do Ministério da Educação foi fundamental nesse período. Novos estados ingressaram na parceria e a cobertura de escolas chegou a mais de 80%. A gestão escolar foi fortalecida e o currículo das escolas redesenhado. Nessa época, também foi criado o Circuito de Gestão, método que adaptou o reconhecido PDCA à educação pública brasileira. Em 2015, estávamos prontos para uma nova rodada de aprimoramentos. Nasce assim a terceira geração. Nessa versão, aumentou-se o foco na gestão, que passou a atuar de forma sistêmica e sem a transferência de recursos financeiros às escolas e ancorado no IDEB, principal indicador nacional para acompanhar a qualidade da educação básica. O circuito de gestão é aprimorado. Os ciclos tornam-se mais curtos e reflexivos, levando as redes rumo ao avanço contínuo da educação. O impacto do programa seguiu positivo, mesmo com o ganho de escala em contextos variados. A implementação atenta e os estudos desenvolvidos permitiram que gestores das redes parceiras e no Instituto Unibanco aprendessem juntos. Ao longo de 12 anos de história, o jovem de futuro foi sendo constantemente aperfeiçoado, gerando resultados positivos de aprendizagem, permanência de estudantes no ensino médio e diminuição da desigualdade. Olhar para o passado e entender como chegamos até aqui é apenas um novo ponto de partida para o avanço contínuo de um programa movido pela ambição de que todo jovem tenha direito a uma educação pública de qualidade.